Música E aí gente, aqui é o Canon e estou começando aqui o segundo vídeo da série do Portal 2 para PC O primeiro vídeo ficou bem curto, foi mais para mostrar, o segundo talvez chegue um pouquinho maior Mas nada assim, muito grande, cerca de uns 20 minutos, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá Tinha parado o último vídeo aqui Tinha um vídeo aqui Eu tinha cortado a parte que estava subindo a plataforma, daí eu cheguei nessa etapa aqui do jogo Nossa, que demora, velho Esse era o chefão do 1, mas vocês lembram, né? Esperei você por um longo tempo E foi pra fita Oi pra fita Ó, esse aqui era a plataforma do chefão da primeira fase, ó Quer me jogar no fosso, velho E vai me jogar Ó lá Caindo, 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 caindo Caindo, caindo, me escapei Caindo, caindo, caindo Oh, e não machuquei Sou foda Sou foda, sou foda Aqui é o meu colacho O salão no quarto Aqui, ó Por aqui, por cima, ó Pra gente não cair Não tem jeito de cair Por aqui, ó Desceu aqui Cadê minha arma? Perdi minha arma, velho Nada ali Agora tenho Agora sou múltiplo Sou foda agora Tenho as duas armas de volta Eu preciso Pra gente Pra gente É É Vamos ver Vai E Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita porra! Despeitei desse princípio. Por que que eu vim? Eita! Vai! Vai! Passei! Chapter 2 The Cold Butch Agora vai começar mesmo nos puzzles Como a... Como no primeiro jogo, sabe? E ativar eu preciso... Tá, pronto que vai. Hum... Filha da... Puta! Agora sim! Passei! Porra! Vamo lá! Vamo lá! Aqui ó! Viu? Tudo muito simples, tudo muito simples. Não preciso nem falar que se eu pisar naquele laser eu morro, né? Finga da mãe! Finga da mãe! Hum... Ainda quase que morri, velho! E aí Aqui ó! E aí É só um ponto de dados Se você se sente melhor A ciência agora validou a decisão da sua mãe de a mãe de a mãe de você Abre a porta E pra abrir a outra Preciso que acerta ali Tá, entendi Aí ó, muito simples Esse portal eu tô conseguindo passar o começo mais rápido que o outro Porque eu acabei esquecendo algumas coisas do outro Espero que isso não aconteça nessa Quase fui pra vala Que louco, véi Tá, e eu vou ali Deixa eu entender O que que eu tenho que fazer Ah, suspeitei esse princípio Tá, e eu preciso ativar mais alguma coisa Mais alguma coisa que vai ser Oi Vai filha lá Não alcanço Laranja Azul Boa Boa Agora pulamos aqui, ó Daí nós vamos aqui Entenderam? Muito simples Agora vocês imaginam Passando isso aqui na primeira vez, cara Eu já fechei duas vezes Por isso que eu saí assim de cabeça Eu desafio o cara que consiga Na primeira Sem a minha alegria Minha alegria é fazer isto Calma Vamos lá Boing Calma, vamos ver Muito simples Tô com medo, véi E lá vamos nós E lá vamos nós pra lá E lá vamos nós pra lá Hum, suspeitei esse princípio Laranjinha Tem que jogar o laranjinha E lá vamos nós E lá vamos nós pra lá E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós E pulou aqui E pegou aqui E pegou aqui Agora aqui Puta merda Puta merda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, como que eu abro isso aqui Ah Suspeitei esse princípio Não adianta Não adianta Tem que ser alguma coisa maior Agora Agora sim Fica aqui, ó Aqui vem o bicho Aqui vem o bicho Aqui eu pego ele Eita Tá vindo Ele tá vindo Eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Ah Agora Descobrimos o zoom Agora Uma coisa nova Abriu 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 Ah, na primeira hein Eu estava Tá Essa fase aqui Talvez seja um pouco mais difícil Eita porra Preciso de mais um Preciso de mais um Preciso de mais um. Filha da... Para de ficar fazendo essa putaria. Absolutamente worthless. Estou feliz de sair deles. Tem que pegar ele ali em cima. Certeza. Deixa eu ver aqui uma... Uma... Tem que ir lá em cima. Deixa eu ir lá e jogar esse aqui lá. Acho que eu alcanço. Alcanço. Aqui eu venho aqui e pulo aqui ó. Quase veio que eu não alcansei. Agora sim. Aí ó. Muito simples. Muito fácil. Tudo tranquilo. Eu desafio quem conseguir fechar isso aqui. Sem pelo menos parar para pensar um pouco. É impossível. Eu preciso passar o raio aqui. Pelo buraco. Eu tenho que ir. Espera. Esse próximo teste. Precisa alguma explanação. Deixe-me dar-lhe a versão rápida. E... Passar o raio aqui pelo buraco. Deixe-me dar-lhe a uma vez. É impossível. Deixe-me dar-lhe a uma vez. Deixe-me dar-lhe a uma vez. Deixe-me dar-lhe a uma vez. Que ela sorpresa. Estou com medo. Acho que eu vou me fuderUTIND. Vamos lá. Porra, mas agora? Como é que é mesmo? Ah, que porra, velho! Como é que eu vou fazer? Esse tá difícil, hein? Não lembro esse. Ah, agora sim. Agora sim. Puta que o pariu, velho! Tá, mas como que eu vou fazer pra pegar? Qual é a mensagem? Ah, entendi. Tá, eu tenho que apertar o botão primeiro. Então, aí eu pulo segurando o azul aqui. Aqui, ó. Não vale? Tá, e agora? Aqui eu tenho que pular. É, não vai dar do jeito tradicional. Vou ter que fazer do jeito difícil. Tá, agora que eu consegui. Primeiro, deixa eu subir aqui. Subir lá. Agora sim. E agora aqui, ó. Uhum. Vamos contar com a minha astuce. Então, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei, adicione os favoritos, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo no Facebook. Até o próximo vídeo. Aquele grande abraço. É... Não se esqueça de curtir. Aquele grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.